Hello! Hello, Yafaxeli. Olha o que você está fazendo. Comer um negocinho. Que negocinho? Uma minhoquinha. Tá bom? Vai quebrar a água debaixo. Desculpa, amiga. Filma a little bit. Ah, ele vai pular em mim. Ah, ele vai pular em você. Nossa, eu morro, hein? Eu derrubo toda a coisa pro chão. E morro. Bem bonitito, né, amigo? Branquelo. Ai, gente, é um novo adeus. Só demorou, né? Gostou, amiga? O que você acha? Tô com depressão pós 12. Vamos fazer uma entrevista. Pega o tablet pra mim. Por que eu não perguntei nada, menina? Só faça. Tá doido? Me respeita. Só faça. O que você tá vendo? O que você tá vendo? Agora a gente coloca aqui, ó. Amiguita, tem que gravar uns vídeos, amiguita. O que você acha? Acho que tu és uma preguiçosa. O que eu tô fazendo? Tu és uma preguiçosa. O que eu tô fazendo aqui? Não, mas fazendo... Eu quero vídeo solo. Eu tô... Quem que tá aparecendo na câmera solo? É eu. Então eu tô solo. Tá grossa, Mani. Olha esse veloz. Você olha esse veloz. Acho que é um veloz e tanto. Acho que você deveria diminuir a velocidade 1. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Perguntas? Tag. Iremos fazer tag, Mani? Vai. Você tem coisa de ficar muito na sua cara? Tá vendo isso? Sim, mas sabe porque tá realmente parecendo uma entrevista, sabe? Ó, isso, fica assim. Parece o meu lá no ponto. Exato. Para de comer, hein? Vai. Senhorita Sara Correa. Hum, vai. Muller. Vai. Senhorita Sara... Então vai. Há quanto tempo tu estás no YouTube, minha querida? Dois anos ou mais. Dois anos aí na... Uns dois anos ou mais, né? Luta aí, talvez. E dois anos mais conta por quatro, né? Hum... Ah, eu não gostei desse aqui. Vamos mudar. Mudamos aí, querida. Eu não sei o que é nada a ver. Eu quero assim. Tag. Como fala? Tag. Tag. Não, vamos fazer... Não, não, tá. Calma. Espere, pessoal, que eu irei... Tag em uma só palavra. Vamos aqui, vamos lá. Ah, tá. Então a tag é só uma palavra. Tem que responder só... Com uma palavra. Com uma palavra. Só que, tipo, a pergunta é de você, então... Ah, Jesus. Uhum. Vai. Onde está seu celular? Rápido? Rápido? É, já pulou. Quarto. Seu cabelo. Cabeça? Não. Eu não sou... Não, então... Sofá no caso, né? Tá realmente no sofá. Não, eu não sou o cabelo. Como é, irmã? Essa foi boa. Não, amiga. Eu tô falando assim, não. A primeira foi onde está seu celular. Tudo bem. Já acabou. Agora é, tipo, o seu cabelo. Me fala uma palavra só pro seu cabelo. Ah. Idiota. Por causa. Vai. Vai. Tá bom, torta do caso. Vai. Seu cabelo. Torto. Lindo. Sua mãe. Maravilhoso. Seu pai. Maravilhoso. Seu objeto preferido. Celular. Celular. Não, é livro. Vai lá, lá. Tá fingindo que... Fala o celular. Seu sonho da noite passada. Zumbis. Sua bebida predilece. Isso aqui. É esse negócio aqui. Com certeza não. É... Suco de laranja? É uma palavra só? Não, não é uma palavra só. Tem que escolher uma que seja uma palavra. Água. Verdade, você gosta de água. Eu mesmo, menino? Você viu tanto que eu mesmo? Vai. O carro dos seus sonhos. Jeep. Ah, com certeza o meu também é. Meu Deus. Vamos lá, vai. Seu... Seu ex. Covarde. Pesadão, né? Pesadão, né? Pesadão, né? Pesadão, né? Iremos mudar de assunto? Não falei qual. Vou deixar ele voar. Deixa ele voar, vai. Seu maior medo. Seu cabelo não crescer. Seu cabelo não crescer. Morrer asfixiada ou queimar. Nossa, minha, mas é assim. Ah, tá. Que você usou 300 mil palavras. Acabou tudo o que você podia. O que você deseja seria em 10 anos uma sua palavra? Velha. Viva. Miga, você vai ter o quê? 32. Que velha. Mãe. Mãe Cida, a mama. Ok. Com quem você passou a noite passada? Duda. Na verdade, sozinho, né? Você só achou que eu era... Como é que... Vamos deixar ele, né? Vamos deixar ele também, não. O que você está usando? Roupa. Drogas. Mentira, mentira, gente. Pelo amor de Deus. Por que você fez essa coisa? Sei lá. Quando você chorou pela última vez, Sarah? Mulder, Corrêa, Strauss. Mas você só pode usar uma palavra? Verdade, né? Não tem que falar. Não faz sentido. Ontem. Não foi ontem. Fala um número, então. Um número? Sei lá. Foi mês passado. Hum... Vai. Escola. Terminei. Graças a Deus. O que você está pensando agora? Eu também dei a escola. Seu verão? No caso, acabou de começar, né? Muito quente, menina. Tá calor, tá calor. Estamos olhando na câmera toda. Não, olha pra mim que tá massa. É uma entrevista. Não olho pra cá. Olho pra... Olho pra... Olho pra... Olha esse... Seu humor. Vixe. Nem sei. Nem sei lá. Humor como? Tipo, se eu não estou me sentindo... Seu humor. Eu sou... Se eu gosto de humor. Tipo, não. O que você acha sobre o seu humor? Já disse. Menina chata, meu Deus. Engraçada. Super. Eu sou engraçada, amiga. Só que as pessoas não ajudam. Seus amigos de Londrina? Não tenho. Mentira. Saudades. Saudades? Saudades. Acabou de falar que não tem, tá aí falando que tá saudade. Isso, me respeita. Isso, me respeita. Como que seu pai fala lá? Bem então! Bem então! Livro predileto. A Bíblia. Tá, a Bíblia. Mas assim, tirando a Bíblia. É... Nárnia. Nárnia, massa. Comida mexicana? Desejo. Desejo? Legal. Tá, eu vou falar uma coisa, não sei. O que você vai falar? Do lado de fora da sua janela. Da sua janela. Reute. Parede. Parede? Do lado de fora. Ah, verdade. O que mais que tem? Tem um esticamento. Academia. Esticamento. Esticamento. Profissão dos seus sonhos. Ah, a gente tava falando sobre isso ontem, né? Youtuber. Esticamento. Trabalho dos sonhos? Aham. Fica. Inverno. Adoro. Não, mas o que mais? Religião. Cristã. Em cima da sua cama. Duda. Bagunça. Ah, é verdade. É um bunker, gente. É um habilite, vai. Bagunça no caso também, né, filho? O quê? A sua não é aquele... Ó, você para. O meu tá melhor que o teu. Ah, tá. A minha eu arrumei ontem. Pediram? Arrumei sim porque as cobertas estavam tudo bagunçadas. Verdade. E agora tá tudo bagunçado de novo. Porque eu acordei. Sérias. Quero. Amor. Tenho. Tenho medo. Tenho vários. Ela tem mesmo. Tenho vários. Mentira. Acho que eu comei muito doce. Também acho. Quinze palavras agora? Não. Eu quero ver o negócio. Acho que não vai dar para mostrar de novo. Ai, deu. Tá, então assim. Quinze. Quinze. Para. Traude. No. Miller Correa. Quinze. Queremos. Nós, os youtubers, queremos saber quinze coisas trans de vocês. Nós, os youtubers? Sobre vocês. Sim, todos. Todos. Nós, outros, queremos saber. Qual o apelido que apenas a sua família te chama? Baba. Baba. Conte-nos mais. Meu pai me chama de Baba. Por que Baba? Eu babava muito. Eu era bem meio. É sério? Eu acho que sim. Aí, tá aí uma coisa para a gente passar a pergunta. Eu nunca tive apelido. A única pessoa que me chama assim é meu pai. Que massa. É bonitinho. Qual o hábito estranho você tem? Comer tá tudo bem. Eu tô ficando. Até desfocou, menina. Hábito estranho? Não sei. O que você acha que eu tenho? Hábito estranho? Ah, tem paz. Não, o que eu faço? Tá, vai. Vamos ver. Estranho? O que você não tem um estranho assim? Tipo, o que você faz? Eu cujo de pós. Não. Não, acho que você não tem hábito estranho. Assim que... Eu ia falar... Ah, não. Sei lá. Você não sabe de nenhum dos? Duplo pro próprio. Você não sabe de nenhum do seu? Família da Sarah, isso. Se vocês estiverem assistindo, comenta aí. O que você acha que eu faço isso? Você tem fobia estranha? Fobia? De alguma coisa assim estranha? Fobia de agulha. Mas não sei se é isso. Meu bicho. Aliás, eu tava até procurando o bicho. É, é, é. Pera aí, deixa eu ver se dá pra filmar ele. Agora tem ele. Ali, ó. Menina, eu tô vendo a hora que ele vai me pegar e eu, ok? É, agulha. Eu tenho fobia de agulha. De agulha, verdade. Eu gosto de bastante. Eu choro. É, mas tem mais de alguma coisa? Tortura, que nem a gente falou. Medo de ser torturar. Medo de ser torturar. Ai, meio normal, né? Que música que você canta assim, que toca assim, grita sem pensar, tipo, tem que pensar que você tá passando vergonha. Você canta muito alto. Verdade. Você colocou. Ela entrou na loja hoje, no shopping. Mas não foi essa a música. Foi essa? Não foi essa? Não. Ah, é verdade. Enfim, ela colocou. Essa aí, ó. Isso aí. Vai. Ela entrou no coisa hoje, no shopping. A gente entrou lá pra ver uma caixinha, edição, e ela colocou a música mais alto. É, eu tentei, mas a pessoa me ajudou muito. É, é verdade. Aí o pessoal, tipo, ficou olhando lá. Qual lado da cama você dorme? No caso, assim, é solteiro. Em cima, de preferência. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo?